A medida provisória 927 prevê que o empregador doméstico pode colocar o seu empregado de férias, mesmo ele não tendo completado o pedido aquisitivo. Como também prevê que o adicional de férias, um texto, que nós chamamos de um texto constitucional, pode ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020, e que a remuneração das férias também poderá ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente das férias. Então, neste vídeo, nós vamos ensinar a lançar essas férias e também a adiar o pagamento do adicional de férias. Confira agora. O objetivo deste nosso vídeo é lhe ensinar como você vai lançar as férias do seu empregado doméstico no E-Social sem o pagamento do adicional de férias, de um texto constitucional, bem como sem o pagamento antecipado. Porque o pagamento, neste caso, como nós estamos no período de estado de calamidade pública, essa remuneração das férias pode ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente das férias. Se você vai colocar o empregado de férias em abril, você pode pagar até o quinto dia útil do mês de março as férias. Então, vamos lá. Você vai, vem aqui em gestão dos empregados, certo? Você seleciona o empregado que você quer colocar de férias. Estou selecionando. Você vem aqui e clica em férias. Você vai programar agora, vai lançar. Veja que aqui está o período de aquisitivo. Você clica em cima. Mesmo que o empregado não tenha completado o período de aquisitivo, que é o caso deste meu empregado, você pode colocá-lo de férias. Vamos lá. Você vem agora, nessa telinha, você vai programar o início da série. No caso, aqui será 1º de abril. Quantos dias de férias vai gozar? No meu caso, serão 30 dias. Então, as férias terminarão dia 30 do 4, certo? Você não coloca a data de pagamento das férias. Por quê? Porque essas férias são excepcionais. Elas estão sendo concedidas com base na medida provisória 927, que prevê que o seu pagamento pode ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, não será pago nada antes. Viu? Então, vamos lá. Vamos programar. Você clica aqui, programar as férias e confirmar. Depois que as férias forem incluídas com sucesso, você vai, você vai na folha do mês que está previsto as férias, que aqui é no caso do mês de abril, você vai abrir a folha, vai clicar no nome do empregado, certo? Abriu aqui. Veja que aqui já está, olha. Já está incluído aqui o adicional de férias. Então, como é que você vai suspender esse pagamento? Você vem adicionar outros descontos e vai clicando aqui. Quando chegar nessa tela, tem estorno para a prorrogação do pagamento adicional de férias. Você marca, certo? Vai para o final. Adiciona. Certo? Aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar o mesmo valor. 348,33. Então, você inclui o valor, salva a remuneração. Vai ter o crédito do adicional e vai ter o débito. Significa que você não vai pagar agora. Mas lembre-se que você tem que pagar até o dia 20 de dezembro de 2020 o adicional de férias deste empregado que ingressou em 8 férias agora em abril. Aqui, você vai e encerra a folha. Encerrou a folha. Depois de encerrada a folha, você vai confirmar. Confirmou. Depois de confirmada, você já lançou tudo que tinha que lançar no excesso do mês de abril. Agora, é emitir a guia, emitir os recibos e emitir o relatório consolidado. Esta guia, você vai pagar até o dia 7 de maio. Entendeu? Sem problema algum. É assim que você deve proceder. Não existe nenhum mistério. Seguindo esse espaço, não tem como você errar. Qualquer dúvida, pode nos consultar novamente. Acesse o nosso site www.direitodomestico.com.br que lá tem o íconezinho verde Falo com Paulo Soto pelo WhatsApp. Ali você manda a sua dúvida. E também nos siga no nosso Instagram arroba direito.domestico. Você nos seguindo, você estará a par de todas as novidades que vão surgindo. Nós estamos lá informando e implantando vídeos para você entender melhor a matéria. Outro sim, nós não atendemos consulta pelo Instagram. Você tem que vir através do nosso site. Entendeu? Tenha a todos uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.